Meu nome é Nina, sou de Brasília, sou do Elo 61, um grupo de danças urbanas do cenário de Brasília. Esse evento, ele é pra mim, ele é mais um encontro da cena do Brasil. Ele é um momento pra gente trocar, uma troca entre os dançarinos, e eu acho bem importante pra visibilidade também do grupo que não é das danças urbanas, poder fazer aulas diversas com o pessoal de fora, com o pessoal do Brasil, que tá vindo muito forte. E... é isso.